Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Neste sábado, dia 15 de dezembro de 2018, ocorreu a última etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo. Esse circuito é composto de quatro etapas durante o ano. E esta foi a última etapa encerrando um ano de atividades esportivas em Passo Fundo. E atualmente o coordenador desse evento é o secretário municipal de esportes Gilberto Belavê. Ele vai ficar com vocês agora falando sobre esta última etapa e o encerramento de corridas de Rua de Passo Fundo em 2018. Um abraço, até a próxima, bons treinos e fiquem com o secretário Gilberto Belavê. O mais importante disso tudo são pessoas que estão se mobilizando cada vez mais em função da corrida. Corrida que dá prazer, corrida que dá satisfação, corrida que dá saúde e principalmente corrida que ativa a amizade entre as pessoas. Então esse é o principal objetivo do Circuito Municipal de Corrida de Rua. Nós também temos um exemplo muito importante a ser seguido. O Espaço Fundo tem a sua missão cumprida nesse sentido com os corredores, que é a nossa ação social. Nas quatro etapas tivemos várias doações de fraldas geriátricas, alimentos, agora está nessa última etapa brinquedos para nós distribuirmos no Natal. Então, além de pessoas que estão correndo e fazendo o bem para a saúde, também estão fazendo o bem para o próximo, que é esse também é o objetivo do Circuito Municipal de Corrida de Rua. E agora tendo um canal específico de corredores e com um nome muito subjetivo, Corre Professor, acho que nós estamos cada vez mais aumentando o nosso leque para que as pessoas entenderem da saúde, da importância da saúde, da importância da corrida e da importância principalmente do esporte com outras pessoas juntas. Então um abraço da Prefeitura de Passo Fundo, de todos os corredores, um Feliz Natal e um 2019 com mais corrida e dá-lhe Corre Professor. Vamos lá. O canal Corre Professor hoje na quarta e última etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua. Um abraço. Um abração, boa corrida a todos nós e bom final de ano. Valeu, um abraço para todo mundo.